Senhor Edimandro de Cássio Langone da Costa, vereador de Campinas. Ilustríssimo Senhor Dario Jorge Diogo Saad, secretário de Esporte e Lazer de Campinas. Ilustríssimo Senhor Arnaldo Salvetti Palácio Júnior, secretário de Trabalho e Renda do município de Campinas. Ilustríssima Senhora Solange Vilon Campelicer, secretário municipal de Educação de Campinas. Ilustríssimo Senhor Matheus Batistella, chefe geral da Embrapa de Campinas. Francisco Edenesiano Dantas Pereira, representando o Senhor Vitor Pellegrini Mamana, diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Ilustríssimo Senhor Almirante Pedro Álvares Cabral, presidente do Círculo Militar de Campinas. Ilustríssimo Senhor Sérgio Manprinati, diretor da Escola Estadual Marechal Malé. Ilustríssimo Senhor Clóvis Garcia Montrezor. Ilustríssima Senhora Regina Flora de Carvalho, diretora da Escola Senei Marilene Cabral.